Os pais de hoje, o ser humano de hoje, está reeducando-se, porque as crianças de hoje vão ser os pais de amanhã, insanos, retardado e robô. E lá de vez em quando, um homem de bem. Tá ligado, maluco? Sim. Eu já sou bem frango. Quando se lê o evangelho, nós entendemos que a leitura que está aí é baseada no amor, o amor sem julgo. É um amor de exposição, não de imposição. E é um livro, não para ler uma vez e dizer eu sem o porque eu já li. É para continuar lendo o resto da vida de carnado e procurar dizer um dia, quem sabe, eu sem. Tudo o que daí. Porque eu vivo. É um livro que a profecia de ler se distingue quando realmente ele é compreendido e entendido na virtude sagrada e divina de corresponder o que leu pelaquilo que vive. Porque é, tá ligado, maluco? A pureza de Cristo não é uma criança retardada. Vai ficar disputando com Deus todo mundo. Vai estar que nem um coitado jogado no canto. Não. A criança que Jesus compara e ao mesmo tempo se compara é aquela criança que o único, o único objetivo que ela busca em si é amar sem pôr nenhum condicionamento. Tá ligado, Loro? Se ele ama-se a si mesmo, sem pôr nenhuma condição, ele vai ter preferências talvez de comer um caviar, não arroz e feijão. Ele vai ter talvez preferências de andar numa niloguene, numa limusene, numa R&W, ele não vai querer um foguinha, nem muito menos vaca rosa. Mas, ele vai ter as preferências de botar ali um sapatinho ferracênio. Eu falo bem no português mesmo, porque comigo não tem esse negócio de eixo ignorante. Tá ligado, maluco? Sim. Botar uma camisinha de marca, blá blá blá. Ele não vai querer um trapo feito de pano de saca de arroz. Mas, mesmo ele tendo essas inclinações preferenciais, que algum pode dizer que é ego, porque vocês brigam com ego à toa. Brigar com ego é dar soco no vento. E acertar no nada, tá ligado, Loro? Então, o que é ego 10? Se ele tiver essas preferências, mas essas preferências, não ser o adotrinador da sua vida e o adotinador da sua essência, ele vai continuar sendo uma criança, manipulando tudo que o rodeia. Porque o todo que está lá fora não é mais do que o tudo que está lá dentro dele, maluco. E o reino de Deus vai pertencer a ele, porque já se faz no seu coração. Ele não precisa criar ásia e ir para as alturas. Ele não precisa temer que se abra a terra e caiu no inferno. Continua a barca maluco. Ninguém proveu afago sem doar afeto. Eu creio, no princípio, deveria ser muito particular, não procurar, mas recorrer ao outro, aos nossos semelhantes, vamos dizer assim, sempre, independente se está ruim, está bem, porque a união faz a força nesse sentido, que constrói. Desde amigos se encontrando, que estão felizes, há pessoas momentaneamente passando por crises psíquicas, emotivas, psicológicas, em grupos. Particularmente, a minha visão é a mesma coisa. O mesmo remédio será usado nos dois ângulos. Há aqueles que estão bem, há aqueles que momentaneamente se tem mal. O que vai curá-los é o amor próprio. O que vai medicá-los é o amor a lei. Mas eu entendo que a sua pergunta, de alguma forma, é referente a religiões. Ou referente a instituições silo-religiosas, enfim. Ou referente a um modo, uma maneira e uma forma de muitos interpretar as necessidades de auxílio. A princípio, nenhum espírito digno, que se disser dentro da lei e da luz, reajusta a tua vida. Arruma a tua existência. Nós podemos apenas ser um auxiliar, como você que me escuta também é. No momento que você, no físico, abriu os olhos quando era bebê, ou até mesmo dentro, no ventre de sua mãe, você já é um auxiliar da vida. Tendo como ferramenta a tua existência. Eu não auxilio coitados. Eu me compraso com a existência de seres humanos. Você entende isso, rapaz? Sim. É o meu ponto de vista. Porque se eu, de alguma forma, vim auxiliar alguém com pena, pra que isso? Com dó, pra que isso? Quem tem pena e quem tem dó, já guarda dentro de si um sofrimento parecido com o outro. Não é igual. A diferença é que é nutrido e abafado pela pretensão de fazer a caridade. Pensem nisso. Compadecer-se. E até mesmo sofrer pela dor ali é uma coisa. Agora, sempre sofrer pela dor dos outros, a semelhança já se faz dentro de si. Ou como um coitado, ou como um doente. Que sofre caladamente. Porque não consegue se bastar e se amar por si mesmo. O antigo todo amor próprio não te inibe. Estou falando pra quem me escuta. De ter pena, como vocês falam. De ter piedade. E até em alguns casos, alguns se dizem assim, misericórdia pelos outros. Mas te enguenta, te falsifica, te imanta de uma vibração por dentro. Que não lhe permite cair. Ao ponto de ter em cima da sua cabeça a dor alheia. Dentro do seu coração, a derrota alheia. Dentro da sua essência, as maledicências dos outros. Do outro. Mas permite não as pessoas ficarem embaixo dos seus pés. mas que os seus pés fiquem em cima do planeta Terra. Olhando os outros nos olhos. E desfazendo-se não dos seus sofrimentos. Mas não exaltando o momento de suas dores. Está explicado? O corpo humano é um computador perfeito. E por ser perfeito, ele tem tempo de validade. Você sabe disso, não é? Você vai baixando o Dow World. Tá? O Dow World, as pessoas podem até estranhar uma pomba de gira falar isso, mas os tempos estão aí. Sou um espírito que não me limita ao saber desse médium. E se eu vibro nesse médium, no mínimo, eu tenho que saber quem ele é. Entender do que ele sabe. Acho que não precisa explicar muito, não é isso? Não, não é necessário. Então, o corpo é como um computador. O Dow World, você vai baixar nos dias atuais, passa pelo cérebro, mas infelizmente, mas ao mesmo tempo isso infelizmente vem com a naturalidade do tempo do agora, ele fica encrasurado na inteligência emocional. Então, a maioria dos Dow World que vocês baixam aquilo que você entende, aquilo que você sabe, passa pelo cérebro, sim, mas o juiz é teu emocional. Principalmente no sentido de feito, de exteriorizar quem você é. Agora, de nutrir quem você está, aí o cérebro que paga a conta com as depressões, bipolaridade, frustrações, em alguns casos, abre aspas, específicos, as pessoas viciadas na forma, no modo e na maneira do mundo se prostar e de ela se submeter. ao que ela, ao que ela, porventura, possa consumir ou, entre aspas, ilusoriamente, por fascínio, achar que possui. Entendo. Isso desde pessoas com aparente beleza, como coisas caras, como coisas lindas, coisas nobres ou coisas raras. a maior raridade que existe, que é muito mal adquirida, raramente se vê, é o diamante chamado Pais de Espírito de cada um. Essa joia rara está cada vez mais rara no conceito de vida de um ser humano que tem, no mínimo, um pingo de ser consciente disto que eu estou tentando dizer. E muitas vezes, Exu, Santo, vem na Terra para poder testar a sua bondade. Se o seu coração é caridoso, é comida, demônio. Dá comida para o teu irmão. Tem a língua tão comprida, né? Fica, minha religião é melhor que as outras. Tem um bandista que chega e fala, é um bando da verdadeira religião do universo. Você quer uma moderna? É a simples e a melhor de todas. Aí chega, vai fazer uma candidata, faz não. Ah, mas se o Exu pedir sete velas, vai correndo. Dono, eu não preciso nem de velas. Eu preciso de atitude. Ah, eu vou ajudar aquela pessoa ali que vai catar aquela comida para vender. Dono, se o Exu pedir um uísque, ele vai lá comprar. Dono, me dê uma cachaça barata, mas alimente a boca daquela mulher. Deixa de ser ruim. Então, muitos aí que falam, religião do bem é religião do mal. Você quer ver aquele que se diz a religião do bem que é aquele que é muito cristão, muito certinho, que vai na igreja, que é religião. A hipocrisia, dono. O pessoal vai na igreja rezar, no domingo, na segunda-feira, vai no Exu pedir macho. Mas ninguém pode saber o que ela tem lá. Aí o Exu fala, olha, preciso que você faça isso, isso e isso. Ah, mas tem que ser vela preta. Pode ser vermelha, mas tem que ser vermelha, não pode ser de outra cor mais clara. A hipocrisia, na hora de pedir, na hora de fazer a safadeza, ela faz na cor mais preta que você pode mais dar. A alma dela é preta, mas a vela tem que ser branca. Hipócrita. Não é, Dono? Então, assim, a ética, que eu digo, eu dei muitos trabalhos, tem que vir na pessoa também. A ética é de quem faz, mas também é de quem pede. Se vier pedir coisa de saúde, eu vou fazer o máximo que eu puder. Se fizer alguma coisa de autoestima, essas coisas, porque é saúde. Trabalhar o interno, a cabeça da pessoa, é saúde. Tirar a pessoa daquele breu, é trabalhar a saúde. Abrir caminho, também. mas venha me pedir, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, quero assim. E ainda chega e fala assim, ainda vai cobrar? O burro ainda tem que, o médio tem que ir atrás do material, ainda dá o material, Dono. Material, o tempo, só falta virar as costas e abaixar, né? Dono, 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 Dono. Dono, faça caridade, Dono. Fala tão assim, do bem e do mal, mas enfiar a mão no bosta pra ajudar alguém que tá lá na esquina passando fome, ninguém faz, né? Ah, mas se mandar, deixa eu mandar acender vela. Ah, acender vela. Vai fazer padre, vai fazer não sei o quê. Confia mais, Dono. Confia mais. A sua cabecinha precisa vir em despacho arriado pra saber que a coisa foi feita? Eu vou dizer uma coisa, tem um ponto riscado que funciona muito mais que muita coisa ferida. Que sujeira que me deixa na rua? Fala aí. porque ainda hoje as palavras dessa pombagira aqui, ó, por alguns, é ouvida. Por outros, vai chamar de diabo, vai dizer que vai de retrocão, vai dizer que é o diabo falando no espírito de uma mulher. E aí volta a inquisição. Aqui é o exemplo do atraso. Mas, se mesmo no meio do lodo pode nascer uma bela lótus, eu estou esperando essa lótus brotar do meio desse caldeirão de intolerância chamado Terra Brasília. Que, aliás, isso se expande pelo mundo. Esse não era ano de Oxalá? Me dê exemplos da presença de Oxalá nesse mundo. Neste ano, ah, é um ano de paz. Onde é que está a paz? Essa guerra, essa intolerância entre vocês? em outros países, essa guerra, o mundo chacoalhando, a intolerância, o ódio, a fome, a praga, a peste. Onde é que está o Oxalá? Oxalá está presente no coração de cada um. Se quiser mudar o mundo, você comece a mudar o seu primeiro, o seu mundinho. Olhar para o seu mundinho, para o núcleo da sua família, para o núcleo da sua existência, e aí Oxalá vai irradiar. Isso mesmo. Hoje em dia, as pessoas são marrentas, comportam-se como crianças birrentas, e querem aquele amor, aquele homem ou aquela mulher como se fosse um doce. Mas será que você merece aquele doce? No passado, você tinha que fazer valer. Você tem que se comportar muito bem para ganhar aquele doce ou aquela sobremesa que o mamãe e o papai dariam para você, não era? E hoje você, por birra, quer aquele amor ou aquela moça, porque você quer, por uma questão de desejo. Mas será que você merece? Você está vibrando dentro da energia daquela pessoa. Você se ama. Quando você acende uma vela, a primeira pessoa a ser iluminada é você. Quando você oferece uma vela para pombagir do lado de fora, de casa, eu tenho a liberdade de procurar do lado de casa o que for necessário de melhor para você, sim, mas dentro do seu merecimento. Então, quando você diz na oração do Pai Nosso mesmo, pedindo aquilo que Deus faça-se a sua vontade, eu digo, faça-se a vontade do universo, sim. Dentro do seu merecimento. Dentro daquilo que você merecer. Porque se você for uma pessoa carente, possessiva, ciumenta, e estiver nessa energia de doença, essa mesma doença vai passar por seu próprio amante e novamente ele vai te largar. E isso para os rapazes e para as moças. Primeiro, saibam que as almas gêmeas e as almas companheiras vêm por afinidade. E eu percebo também que muitos casais que têm personalidades completamente diferentes também ficam por afinidade. É trabalho ardo e diário fazer com que essa afinidade seja algo que os mantenha ao longo dos dias e dos anos e envelheçam juntos. E quando acabar o amor, acabou o amor. Não fiquem julgando um ao outro, dizendo ele foi isso, ela foi aquilo. e dizem com aquele ditado somente se conhece o marido ou a mulher depois de comer um fardo de sal um ao lado do outro. Não, você conhece logo no começo. Você pode estar com uma tapa ou pode estar cego e você não ouve os conselhos, você não quer enxergar. tem aquele ditado para o Matheus que o embale? É mais ou menos isso. É o resultado do seu desejo. É como aquela criança birrenta que quer comer somente aquele doce, aquele doce, aquele doce. Depois de uns anos aquilo vai se tornar uma cárie. É a mesma coisa. Eu quero aquele homem, aquele homem, aquele homem. Faz até amarração para aquele homem. Aquele homem pode se tornar um parasita na sua vida. Então saiba escolher, mas antes de tudo ame-se a si mesma. O sacerdócio, a vida monástica, é algo realmente que muitas vezes deixa sua vida carnal de lado. Mas o próprio Cristo não teve sua vida carnal de lado. Ao contrário, ele deixou descendência. E essa insistência de que ele foi emasculado pela igreja é a primeira necessidade que o homem da igreja tem para afirmar. Não, ele era um Deus. Deus não precisa de mulheres. Um homem precisa de uma mulher. Ou uma mulher precisa de um homem. Ou, mais além, um ser humano precisa de um ser humano. Independente de orientação. Um homem precisa de silêncio. Um homem precisa de silêncio. Uma mulher precisa de silêncio. Um ser humano precisa de silêncio. Muitas vezes em sua vida. Muitas pessoas optam por vida monástica porque assim querem. mas não porque tem que ser imposto por uma crença. Porque querem que assim seja. Mas não devem sofrer por isso. O sofrimento não diviniza. É o contrário. O sofrimento não diviniza. Grandes pensadores do passado desta própria igreja que às vezes disseram coisas inteligentes outras vezes disseram coisas que eram grandes asneiras. O sofrimento não diviniza. Todo mestre tem dois conselheiros. Um espírito e a carne. Quando o seu mestre Issa ficou no deserto e dizem que foi atentado pelo demônio o demônio era a própria carne. Seus desejos suas vontades todo mestre tem um Deus e um demônio. todo sacerdote tem o seu Oxalá e seu Exu todos têm um anjo bom e um anjo mal. Feliz daquele mestre ou daquele aprendiz que sabe utilizar as duas energias com equilíbrio. Carne e espírito. Saber carnalizar o espírito e espiritualizar a carne. Saber utilizar Exu no momento certo e Oxalá no momento certo. As coisas não são contrárias. Pois saibam todos que se eu disser que existia na mesma moeda de um lado a energia Jesus e do outro lado eu já disse isso. A energia luciférica eu não estou mentindo. Um próprio ser pode ter duas energias ou eu devo dizer somente coisas massas. De um lado eu tenho um corteiro mas do outro lado eu tenho um caprino. muito fácil criticar o próximo não é mesmo? Isso se chama inveja isso se chama inveja é o oitavo pecado. graças a Deus não é minha unha? Graças a Deus meu dia. Eu estou aqui de novo acho que a rocha dos poes vai fazer uma pirulinha viu? Certo. A vontade cabeçudo olha já vou te dizer não se abusa vai dar muita pujadinha viu não? A educação um dia nessa humanidade de hoje entenderá os educadores e os filhos que tem poder dentro da justiça das leis de vocês e essa politicagem aí né meu neto? Que a educação meu é algo essencial a qualquer racha uma pessoa bem educada ela muitas vezes que as pessoas bem acentuadas ela não precisa nem saber nem escrever a educação do preto velho fala não é só a educação do abecedário do mais um é dois mas é a educação do conviver e do viver para crescer e encher seja esse cheiro espiritual ou seja aquele cheiro que está com o nome de encarimbado na RGL não é o neto mas crescer moralmente uma pessoa não é obrigada a entender os machetes os processos do amor universal mas qualquer pessoa que tem um pinguim de educação começa a conchermir por si que o bem é mais forte do que o mal e que se o bem não é favorável o justo é viável a ela viver e conviver com quem for entende meu neto porque nem sempre o bem para você é bem para os outros então seja justo fique quieto do teu ladinho não é isso meu neto então esses princípios morais e éticos é o que está se faltando hoje tem muito em altidó mas na hora do vamos ver é difícil porque a educação é conviver educando você não é apenas mostrar para educar porque quando você só mostra quem vê se compraz lá de vez em quando copia deu meu agora quando você convive quem te admira observa-se a si mesmo para contemplar quando fazer por si próprio um algo sempre a mais graças a Deus meu graças a Deus você entende isso cabeça entendo porque isso é socialização olha o que que não faz o café né meu neto isso é socialização mas fazer o que o povo é pirulento continua a cabeça eu já vi que tu veio no arrugem hoje né deixa estar tempo para o tempo porque tem aquela coisa vocês aí tem gente que diz o coração não sente não sente o que vocês são doidos o coração tem olho o coração tem ouvido tem boca e lhe prova isso mas não é olho ouvido e boca físico obviamente quando você está fazendo bosta em tua vida fazendo merda mesmo fazendo coisa errada está na conveniência porque os olhos da face veem mas você se faz de louco a agonia espreme teu coração é como se você jogasse uma trava na visão dos teus sentimentos mais profundos pela falta de amor aos outros e também a você agonia quando você muita coisa e se cala e concentra você não é compromista você é submisso submisso às maldades muitas vezes não é brigando e discriminando o outro é dar exemplo no mundo onde as pessoas não tem exemplo a gratidão se perde a intolerância para as alturas a intolerância a perdão e o perdão some perdão de coração de verdade aí o que já estava agoniado fica angustiado também porque vê os erros ouvindo lá fora mas não se escuta por dentro você quer o que e aquele que vive falando da vida aleia falando mal usando a sua doutrina sua religião sua filosofia sua inteligência sua arte gramatical das palavras para induzir as pessoas ao erro ou se não para ficar enrolando pau de viradito para não dizer sempre galinha aquele pauzinho lá onde as galinhas sobe em cima viste com certeza a angústia se fará na boca nos lábios do seu coração porque o coração para ele não fala nada não diz nada ou melhor ele está tão protegido e cego surto imbudo pelos cinco sentidos pelos estrés do corpo tomados pela conveniência que o coração ademunha mesmo vendo é sério mesmo correspondendo através das inspirações mais profundas em palavras que vem do peito do coração é mútuo e mesmo tendo a inspiração através do intuito e da intuição mais refinada é surdo também viste verdade você quer o que tempo ao tempo e se estabeleça o nosso reino que chegue a regeneração e que passe toda inconstância que passe toda inconstância em todo mundo só faça isso de coração e pede regeneração que toda planta cortada ela brota toda carne sofrida ela se levanta e o fim só pede isso que você vai chegar lá mas eu peço oração e eu peço luz para toda corrente espiritual de todas as bandas peço luz para todos nós para poder receber os irmãozinhos que estão vindo do seu plano viu meu filho e nós temos o entendimento de curar aqui o que não se foi curado aí porque nós também fomos de carne um dia viu meu filho que venha a regeneração né meu filho que venha pai precisamos muito da luz divina atuando aqui sobre o nosso momento e da luz divina atuando sobre o trabalho de vocês aí nessa regeneração e acima dessa pátria que é o celeiro do mundo pátria do evangelho que o verdadeiro evangelho seja pregado e que seja colocado além da constância a constância e a concórdia para que não haja nenhum mal e para que não haja nenhuma discussão entre os homens que isso sim é o satanás trabalhando o satanás de cada homem brigando pelos seus direitos pelos seus ideais no momento que deveria estar se unindo momento de união olha para cima e não olha para os lados olha para o lado só se for para amparar o irmão mas não olha agora para outras coisas que tirem sua atenção a atenção agora tem que ser guardada para a conexão divina para que a constância vorte para vocês e que esse seja o maior ensinamento que se não erre mais meu filho esse foi meu pito filho eu sinto muito por ter sido então normalmente eu sou mais alegrinho né filho mas bota um cafezinho que nós se alega depois ah pai com certeza e a sua palavra é uma benção normalmente eu sou mais alegrinho mas hoje tinha que falar mais sério meu filho deixa minha benção todos os fios que estão nesse momento me escutando cruzem na sua frente atrás à direita à esquerda acima e abaixo com a força de São Miguel Arcanjo para que a luz chegue acima de todos os seis a proteção divina e a constância vorte na vida dos seis graças a Deus graças a Deus graças a Deus por todas as curas que há de chegar graças e graças e graças a Deus graças a Deus me vou me retirando meu filho fica na paz de Deus e a concórdia chegue na vida dos seis axé meu pai obrigado com Deus me vim com Deus me vim com Deus me vim com Deus me vim Tchau.